Aê, Paulão! Seja bem-vindo! Abre o microfone! Abre o microfone! Vai passar o mês em casa Eu vou pescar Vai passar o mês em casa Vamos pescar Ô, Paulo Leite! Fala o número de 1 a 10 Sete Cheguei, uma! Só grande isso, uma! É melhor a gente pescar Com certeza! Vamos embora, Jardim! Outra edifício que é sogra Ai, 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 minha sogra vai chegar Vai passar um mês lá em casa Cheio, eu vou pescar Vai passar um mês lá em casa Cheio, vamos pescar Mesmo que não pegue um peixe De leve bote e cobra Picada de pernibon Eu quero é estar longe da sogra Ela chega amanhã Hoje tô caindo fora Só volto da pescaria Daqui a quarenta dias Depois que a sogra foi embora Ai, 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 minha sogra vai chegar Vai passar um mês lá em casa Cheio, eu vou pescar Vai passar um mês lá em casa Cheio, vamos pescar Eu vou pescar Eu vou pescar Vai passar um mês lá em casa Cheio, vamos pescar A música do nosso querido e saudoso Clayton O quilômetro quarenta e cinco da castelo Pra quem vai no sentido interior É ali, é ali, é ali, é ali que mora o amor O quilômetro quarenta e cinco da castelo O quilômetro quarenta e cinco da castelo Pra quem vai no sentido interior É ali, é ali, é ali, é ali, é ali que mora o amor É ali, é ali, é ali, é ali, é ali, é ali que mora o amor É ali, é ali, é ali, é ali, é ali que mora o amor É ali, 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 é ali A distância não existe pra quem ama Ela tem toda a beleza das manhãs E os teus braços que ao me ver o amor me chama Nosso amor tem as flores da rua É ali, é ali que mora o amor É ali, é ali que mora o amor É ali, é ali que mora o amor Muito obrigado Ai, ai, ai Oi, fala Serjão, fala Serjão A tua banda é um espetáculo As meninas, banda boa Banda boa, rapaz Eu tô cantando, não tive tempo de vir ensaiar Mas nós vamos cantar umas modas juntos ainda hoje Não tem conversa não Acho que tem saudade da minha terra Última, nós vamos cantar juntos Espão também Aqui, Serjão, gente boa O único minador de cabeça é o sanfoneiro Mas todo sanfoneiro é assim mesmo Toda vez que elogia ele É quinhentão de aumento que ele pede É, dureza É conforme o Ibope Você vai ver quanto eu vou cobrar hoje Vai lá, Toy, dá o seu recado, Toy Oi, gente, é o seguinte Um recadinho pra vocês Vai lá no meu canal do YouTube Acabou de sair um vídeo Corre lá, se inscreve no canal Dá um like, ativa o sininho Ó, manda um zap pra mim O zap do Toy Anota aí, ó É 3599369333 Então é 3599369333 É o zap do Toy Você vai receber conteúdo exclusivo aí pra você E a gente vai se falar, tá bom? Vou agradecer ao pessoal de Dores de Campos Onde fechou essa semana Um abraço lá pro prefeitão Marcinho do Tico Seu esposo de Anaína Prefeito Osmar também Que é lá de... Já foi assistir o nosso show Obrigado O prefeito Osmar também, Mário de Deus de Minas Vamos fazer show lá Ó, dia 10 de junho Nós estaremos em Tabuleira Lá o prefeitão Ayrton Ferraz Vandeira Antunes também Muito obrigado Dia 11 de junho Em Olaria Lá o prefeito Luizinho Dia 24 de junho Em Cachoeiro de Minas Na festa de São João Lá em Minas Gerais Um abraço lá o Carlos Henrique O padre Ivan O prefeito Dirceu Dia 25 de junho Em Paraisópolis, Minas Gerais Esse evento é em prol A Igreja Nossa Senhora Aparecida E o asilo São Vicente Paulo Dia 26 de julho Em Madre de Deus de Minas Alô prefeitão Osmar Estamos chegando Dia 20 de julho Em Pozo Alto, Minas Gerais Prefeito Vicente Pé E também o Rodrigo Dotti Um abraço pra você Um abraço lá também Dia 27 de julho Em Guaraciaba, Minas Gerais Alô mineiro Alô prefeitão Estamos chegando aí E um abraço especial A prefeita Regina E o vereador Zé da Horta De São Pedro Ivaí No Paraná E lá no Paraná Também o prefeito Natal de Cruz Maldina Vão fazer um showzaço Pra vocês O Zap do Tonho É 3599369333 E a gente Cantou as modas Sinal É só pra você ver Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava A figura de um menino Que corria pra porteira Depois via me pedindo Toque berrante em seu bolso Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava E a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda E ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vai acompanhando Pra aquele sertão afora Meu berrante ia tocando Siga o nosso programa No Instagram Arroba Terra da Padroeira Oficial Vai lá agora Pra você deixar o seu comentário Curtir as nossas fotos E conhecer o nosso Instagram Como diz o Tonho Sérgio Reis Levanta-se Vamos trabalhar Agora tem Esconta de vagalumes Fondo pra minha terra Eu renasci Nos anos que fiquei Vistante Acho que morri Morri de saudade Dos pais Irmãos e companheiros Ao cair da tarde No velho terreiro A gente cantava As mais lindas canções Viola finada E na voz Dueto perfeito Longe eu não cantava Doia meu peito Na cidade grande Só tive Vira os olhos Mas voltei Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar Na porteira Morte o perfume Eu fui escoltado Pelos vagalumes Pois era uma linda Noite de rolar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver Meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade Misturou Meu pranto Corvalho da noite Desse meu lugar Ganhei dinheiro Na flor Mas foi tudo Em dor A natureza É meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos Florinos Feito um menino Esquecer as mágoas E os desatinos Que a vida lá fora Me proporção Ouvir Sabia Cantando E a juridinho E a felicidade De um bem que vi Que parece dizer Meu amigo Voltou Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar Na porteira Mate o perfume Eu fiz contado Pelos vagalumes Pois era uma linda Noite de rolar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade Misturou Meu pranto Corvalho da noite Desse meu lugar E o cavalo Preto Eu tenho um cavalo preto Por nome de ventania Um laço de doze braças Do couro de uma alovia Tem um cachorro bragado Que é pra minha companhia Sou um caboto folgado Ai, eu não tenho família No longo do meu cavalo Eu viajo o dia inteiro Corro de um estado pro outro Eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão Me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido Por este Brasil inteiro Tem uma capa gaúcha Que troquei num boi carreiro Tenho dois pés Tenho dois pés grandes Que é por arão de carneiro Um me serve de colchão E outro de travesseiro Com minha capa gaúcha Eu me curro o corpo inteiro A Deus que eu já vou partindo Vou posar noutra cidade Depois de amanhã bem cedo Quero estar em piedade Deus me deu esse destino E muita felicidade Quando eu passo com meu pingo Deixo um raço de saudade Mais aplausos para o Paulo Leite Mas é, vou te falar Sejão De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, Paulistia Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Verás madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando estradão Saio a galopar E vou escutando O gado berrando Sabe a cantando Do jeito de mar Que beleza! Por nossa senhora Meu sertão querido Fico arrependido Por ter te deixado Esta nova vida Aqui na cidade E tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Que se me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas esta morena Não sabe o cisterna Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando O morano e ligado Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que porta as campinas Aos domingos E a passear de lagoa Nas lindas lagoas De águas cristalinas E doce lembrança Daquela festança Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina E sou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem aliado Pelas mãos divinas Graças a Deus Pra minha mãezinha Já telegrafei Eu já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Caosso sonhando O calor